Fala aí pessoal, se você acompanha o canal há algum tempo, já deve ter notado que eu já cobri a maioria dos conteúdos de Dragon Ball Heroes e dos jogos, etc. Eu já falei dos demônios de Dragon Ball Heroes, já falei da Patrulha do Tempo, já falei dos guerreiros da Era Central, que no caso é aquela galerada do Hetzel. Mas como não tem muitos grupos estabelecidos em Dragon Ball, eu resolvi pegar esse vídeo e fazer um compilado de personagens de jogos, porque tem muita passagem de jogo que é interessante, e o curioso é que a maioria deles costumam ter o design feito pelo Akira Toriyama, o que faz a coisa ser mais interessante e única ainda. Então eu vou falar de várias peças aleatórias de jogos aqui, qualquer um mesmo, e se você acha que tem mais algum tema que eu não trouxe, você deixa aí nos comentários que eu vou trazer com certeza, porque eu quero fazer o conteúdo mais completo de Dragon Ball que se pode ter no YouTube. Agora eu quero começar falando do Xalote. O Xalote é o protagonista de Dragon Ball Legends, ele é um saiyajin com amnésia que veio do passado, da época dos primeiros saiyajins. Ele possui um temperamento agressivo e adora lutas. Ele tem uma personalidade similar ao Kalifla e os dois se dão super bem. Xalote acordou do nada nas histórias de Dragon Ball Legends sem saber como chegou lá. A única coisa que aparecia na memória dele era a palavra fuja. Xalote tem grande perícia em aprender diversas técnicas e atualmente ele possui o Super Saiyajin, o Super Saiyajin 2, mas ele vai conseguir mais transformações com o tempo conforme o jogo continuar. Agora o Giblet. O Giblet é o irmão gêmeo do Xalote, tendo inclusive a mesma roupa. A única diferença é que ele possui uma capa vermelha. O Giblet, ele despreza a fraqueza das pessoas e sempre brigou com seu irmão porque ele não tinha poder o bastante. Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa realista quando ele não consegue enfrentar alguém mais forte. O Babidi já afirmou no capítulo 3 de Dragon Ball Legends que atualmente o Giblet possui vantagem perante o Xalote Super Saiyajin 2. É possível que o Giblet venha conseguir transformações com o tempo. Tanto o Xalote quanto o Giblet, eles possuem designs criados diretamente pela Kira Toriyama. O Zaha é um personagem também de Dragon Ball Legends que não possui muita história de fundo, a sua personalidade é calma, serena. Ele é uma pessoa que respeita as pessoas individualmente a ponto de não interferir as lutas, a não ser que isso salve a vida de uma pessoa. Mas ele também possui um tom de ironia a ponto de zombar de pessoas por serem capazes de fazer certas coisas. É dito por Daburá que Zaha vem do Reino dos Demônios, mas ele não possui nenhuma ligação com o Master Kaburá, nem é citado em Dragon Ball Heroes. Zaha também teve seu design criado pela Kira Toriyama. Agora, a Android 21. A Android 21 é a principal vilã do jogo Dragon Ball Fighters. Ela possui um intelecto que rivaliza e talvez supere o Dr. Gero. Ela é descrita como uma brilhante cientista e é revelado que por mais que pareça uma adulta, ela tem menos de 10 anos de idade. A história de fundo dela é um tanto quanto ambígua, já que ela mesma não sabe a verdade. Em um exemplo, ela afirma que já foi uma humana, então foi convertida em Android, daí teve um filho com o Dr. Gero, e que esse filho então se tornou um modelo para que viria o Android 16. Daí o filho dele foi morto por inimigos da Red Ribble, que fez o Dr. Gero ter uma certa obsessão em matar o Goku, mas devido ao seu amor pelo filho, ela não conseguiu fazer o Android 16 ser um combatente, o que explica muita coisa do anime clássico. Em outra história, ela diz que ela era um bio-android superior ao céu, construído com a imagem de uma mulher humana com um QI de adulto, mesmo tendo apenas 10 anos de idade, claro. Fazendo ela sentir que perdeu a adolescência. Um tempo passando, vários guerreiros de mentes brilhantes foram adicionados a ela, até mesmo as células do Majin Buu, por exemplo. Em algum momento ela lembrou de ter tido um filho, então ela resolveu reconstruir o Android 16, e queria muito poder vê-la ao seu lado. Só que, curiosamente, ela não lembrava que o Dr. Gero era o pai da criança, e nem mesmo que quem eram seus próprios parentes de humanos. Foi dito pelo 16 que quando o Android 21 fica furiosa, ela fica incontrolável e constantemente pensa em se alimentar de seus oponentes, devido ao seu sangue Majin. A Majin Android 21 é vista como um dos Androids mais poderosos de todos os tempos, sendo capaz de derrotar Cell sem usar metade do seu poder. Similar à Majin Buu, ela foi separada do seu lado bom e ruim. O seu lado bom possui cabelo mais claro e olhos de azuis. Ela constantemente luta contra o seu lado maligno, sempre perdendo. Já a parte maligna possui olhos vermelhos e o cabelo mais escuro. Absorvendo o Cell, ela consegue uma nova forma, onde ela fica com a pele roxa e ganha manchas, se tornando incrivelmente mais poderosa. A Android 21 também teve o design criado pela Kira Toriyama. O Majin Ozoto, ele aparece em Dragon Ball VRVS. Seu apelido é Super Monstro. Ozoto parece um demônio com longos chifres e possui três olhos vermelhos. Possui uma variedade de cores. Ele parece uma mistura de Frieza com segunda forma, juntamente com o Cell. Majin Ozoto já devorou um planeta inteiro. Na história de Dragon Ball VRVS, Ozoto vem à Terra nos 9 dias do Ouro do Céu, para combater os guerreiros mais fortes do planeta, onde enfrenta todos, porém derrotados. Majin Ozoto futuramente vem aparecer na saga Planeta Prisão, mas somente no mangá, onde ele enfrenta Hashichek em sua nova forma. Majin Ozoto possui uma habilidade de fazer portais para atacar seus inimigos. Também foi revelado que Majin Ozoto possui uma transformação, onde ele é gigante e possui uma forma grotesca. Majin Ozoto teve seu design feito por Akira Toriyama. Bem, a Boninho foi uma personagem criada pelo Akira Toriyama para o jogo Dragon Ball Z Kakarot. Ela é, no caso, uma ex-membra das Forças Especiais Gneel. Ela saiu de lá porque ela achava as poses ridículas. Ela, no caso, pode ser acessada pelo treinamento que tem com a Android 21 no jogo, com três níveis diferentes, que no caso é o nível 40, 75 e 100. Ela pode, no caso, fazer esferas de ki que soltam lasers, coisas do tipo, pode fazer um grande cubo que regenera a vida dela. Ela pode invocar inimigos. E ela parece ser da raça do Jissi, no caso. Ela também tem aquela técnica dele que é a Crusher Ball. Agora eu vou falar do Hachitek. O Hachitek foi criado pelo cientista Tissufrujin, Dr. Liente, com o principal objetivo de radicar os Saiyajins. Apesar dele aparecer em diversas ovos de trailers do Heroes, eu vou listar essa participação no Dragon Ball Z, Gaiden, Shin, Saiyajin, Zeku, Matsu, Kekaku, Ushu, Ren. Cara, foi difícil falar esse nome. Onde lá o jogador pode fazer diversas escolhas, tendo diversos finais. Onde, inclusive, acontecem coisas interessantes, como ele se transformar em Super Hachitek, usando uma forma gigante, se clonando, etc. Existem alguns finais diferentes onde o Goku destrói ele por dentro, quando ele é gigante, ou sendo derrotado por uma Genkidama. As formas que ele pode ter é o Super Hachitek, Hachitek gigante, ele pode se clonar, ele também tem o Majin Hachitek no Heroes, e também tem o Baby Hachitek. Também há pouco tempo lançou o Super Tissufrujin Hachitek. Agora, o Hames. O Hames é uma inteligência artificial criada por Sealas. Mesmo sem absorver ninguém, ele possui um poder para destruir uma montanha. Também é dito que ele possui muita velocidade. Ele possui uma absorção do Frieza juntamente com o céu. Ele também possui uma forma onde ele absorve o Rito e o Black Super Saiyan Rose. E, posteriormente, ele se funde com o Sealas, que a gente vai falar agora. O Sealas, ele é conhecido como Executor da Justiça. Ele foi o primeiro patrulheiro do tempo, e ele também participou da Patrulha Galáctica. Ele é um guerreiro com uma personalidade séria, e com uma forte dedicação em aplicar a Justiça. Ele possui o poder suficiente para humilhar Trunks e o Super Saiyan. Sealas possui uma forma fundida com o Hames, onde ele possui poderes do Frieza, Cell, Rito e Goku Black todos juntos. Agora, o Kenny. O Kenny, ele serviu como principal vilão de Jump Force no modo história. Ele é o líder do grupo de vilões chamado Venons, que foram os principais adversários da Jump Force. Ele tem o poder de deslizar o seu corpo em partículas de forma similar ao Janemba, e também possui poderes de fogo. Já a Galena, juntamente com o Kenny, faz parte do grupo de vilões do Jump Force. Ela possui uma aparência similar à toa, e ela pode manipular gelo, vento e raios, conduzindo-os com sua lança. Agora, o Prometheus, ele é o vilão final do Jump Force. Inicialmente, ele é apresentado como o diretor da Jump Force, mas no final, ele demonstra essa verdadeira forma, e ele tem como objetivo combinar todos os mundos. O Navigator, ele serve como pensais de apoio do Jump Force. Ele ajuda o jogador durante o modo história, além de ser um membro da própria Jump Force. É, e todos esses pensais da Jump Force que eu falei agora, tem os designs feitos pela Kira Toriyama também. Agora, o Teca. O Teca é o protagonista de Dragon Ball Fusion, e sua aparência varia de acordo com a escolha do jogador. Ele também é capaz de se transformar em Super Saiyajin. A história começa quando ele e seu amigo Pini-Chi pedem para Shenlong para enfrentar um poderoso guerreiro de todo o tempo e espaço. Mas isso resulta num espaço distorcido, onde se encontram vários guerreiros de diversas épocas. O Pini-Chi é o amigo de Teca, um guerreiro amigável, mas que quando precisa, utiliza táticas diferentes. Pini-Chi possui o Super Saiyajin, e também se funde com diversos guerreiros, resultando no Ultimate Pini-Chi. Essa forma também pode virar o Zoro Dourado. A Ultra Fusão é uma fusão resultante de 5 membros. Embora tenha... muito poder, ele ainda é mais fraco que o Bios. Mas, após ele absorver a Gekidama, ele consegue superar Bios. Essa fusão pode possuir diversas versões, masculinas, femininas, terráqueas, no Mekuzenjins, etc. Agora, o Goku em Fusão Divina. Essa fusão é utilizada num filme exclusivo do Japão, onde Goku enfrenta o Broly em Super Saiyajin Deus, e perde. Mas, então, ele resolve se fundir com os espectadores do filme, assim sendo capaz de alterar Broly com o único Kamehameha. Agora, de brinde, eu vou falar do Kuriza, porque ele também apareceu no Budokai 2. Ele aparece pela primeira vez no mangá Nekomajin como um vilão. Ele parece muito com o pai dele, possuindo como diferença a sua altura e o seu formato de cabeça que lembra uma castanha. As suas gemas costumam ser rostos no mangá, e marrons nos jogos. Frente do seu pai, ele não é mau. É dito em guias oficiais que a raça do Frieza, apenas o Frieza e Kodis eram fortes de verdade, o que explica a Kuriza, que tem um poder bem abaixo do comum. Kuriza possui a primeira forma e a forma final. Bem, pessoal, mas eu acho que é basicamente isso aqui, pessoal. Acho que eu já falei de todos os personagens dos jogos que tem, que tem uma mínima relevância. Lembrando que a caixinha do tempo eu não vou citar aqui, porque ela participa do vídeo da Patrulha do Tempo. E também eu não vou falar de demônios, porque os demônios têm um vídeo próprio. Mas eu acho que é basicamente isso aqui, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo mod, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.